Vários alunos piuinhenses representarão algumas escolas de piuí na cidade de Uberaba, onde acontece o Geng, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais. Os alunos irão representar a cidade em diversas modalidades e a novidade deste ano é o Karate. Os karatecas de piuí estarão representando o Instituto Perfil de Educação, o Colégio Losango e também o Colégio Mackenzie. Os atletas campeões em suas respectivas modalidades e categorias estarão classificados para disputar o JEBS, que é o Jogos Escolares Brasileiro. E, posteriormente, os campeões terão vaga assegurada para, quem sabe, disputar os Jogos Mundiais, tudo isso a nível escolar. Pelo Instituto Perfil de Educação, o atleta Lucas Talassimomelo irá disputar em duas modalidades, tanto no Catar quanto no Comitê. Já a atleta Maria Júlia de Mello Ferreira irá disputar o Catar. Lucas Rezende Mota e Rafael Ferreira, Rezende Antunes, irão disputar na categoria Comitê. Pelo Colégio Losango, Isadora Lima Beraldo e Maria Beatriz Almeida, de Faria Ferreira, disputarão tanto o Catar quanto o Comitê. E, pelo Mackenzie, Marcela Souto Souza e Lucas Juan Santos Landim disputam também pelas duas modalidades. Todos os atletas têm como professor o Hernani Mello, da Academia Coriocan de Piuí, o qual estará atuando como técnico da delegação de Piuí. Boa sorte, então, a todos os alunos, todos os atletas da delegação piunhense, de todas as escolas. Também terão atletas representando o Escola Professor João Menezes na categoria do vôlei, futsal. Enfim, todos os atletas de todas as escolas e todas as modalidades que forem disputar o GENG. Cidade Piuí e nós, piunhenses, desejamos toda a sorte do mundo e que vocês classifiquem, então, para os Jogos Nacionais, que acontecem em novembro desse ano, lá na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a todos e boa sorte.